Bem com vocês, bom, hoje eu vou estar gravando um vídeo que é, tá ensinando a como fazer capa de vídeo aqui pelo Capicute Ah, e também eu vou estar ensinando a como colocar capas nos vídeos, tá? Ninguém pediu, mas eu vou estar ensinando pra quem tem dúvida E lembrando que eu vou estar deixando o comentário dela aqui ou aqui, sei lá Bom, mas bora lá começar Mas em dia já vai deixar seu like e para assistir e não ficar sem perder nenhum de nós Então, bora lá Bom, primeira coisa, você vai clicar aqui, olha, em novo projeto E aí você pode estar escolhendo alguma coisa aqui da sua galeria Vou escolher, gente, deixa eu ver Essa foto aqui, gente Bom, aí, gente Gente, pra quem não sabe, essa daí é uma foto da minha skin, tá? Bom, eu vou tirar esse negócio aqui E bom, como eu vou fazer uma thumb, eu vou estar aqui ensinando Bom, você pode estar vendo aqui embaixo, olha, em texto E você vai, tipo, escrever tutorial de como fazer uma skin bonita Então, pera Tutorial de como fazer uma skin bonita Vou escrever bonitinho Bom, gente, daí se vocês quiserem Eu vou estar vendo aqui e vou estar diminuindo Gente, é no teclado mesmo, tá? E vai ficar assim Daí você, né, clica aqui, ó, gente Bom, gente, daí você é só você clicar aqui, tá? Quando você estiver escrevendo No caso, gente Tipo, o vídeo que eu estou escrevendo Daí você clica aqui E clica nesse negocinho aqui, ó, gente Daí pronto Você vai vir a esse lugar Daí, gente, vocês Não sei se vocês estão vendo Mas aqui vai ter um negocinho escrito estilo Você clica, daí, tipo, vai ter Esses estilos, sabe? E eu gosto desse Então, vou deixar isso Então, também vou vir aqui E eu gosto das letras em inglês, gente Bom, então, vou colocar essa daqui Porque, sei lá, né? É bonitinho E vou estar clicando aqui Pronto Bom, e vou diminuir um pouquinho Aqui, peraí É, gente, vai ficar meio torto mesmo Porque eu não vou estar fazendo uma capa de verdade Tá, e... Tá, mas, ô, se eu quiser Colocar alguma foto Que nem você faz em algum vídeo Bom, gente Vocês vão vir E aqui, olha Em stickers Daí, vocês vão clicar Ó, no caso, eu só cliquei Daí, vocês vão clicar aqui E aqui, ó Gente, nesse negocinho aqui, ó Que nem negócio Entendeu? Gente, daí eu vou clicar aqui E vou escolher alguma foto Bom, gente Tá aqui E eu vou estar escolhendo Essa, sei lá Aí, ó Entendeu? E vocês deixam onde você quiser E pronto E, enfim Pronto, você fez uma Uma tumba E agora vocês vão clicar, gente Aqui Nesse negócio Que aqui vocês vão estar salvando E é só você clicar em feito E pronto Agora, gente Vocês vão estar entrando na galeria de vocês Bom Aqui, gente Tá vendo? E daí vocês vão pausar aqui No caso, gente Com seus vídeos, tá? Bom, no caso, gente Vocês vão precisar ter instalado o YouTube Studio Que daí é coisas do seu canal, tá? Que vocês vão entrar E aqui, gente Mostra as suas organizações Seu tempo de exibição Essas coisas E bom Pra quem nunca colocou capa no vídeo Vai precisar Vai precisar É... Tá entrando aqui, tá? E quem já colocou várias vezes Não precisa Deve ser entrando no YouTube mesmo Bom No caso, gente É aqui em conteúdo É Tipo, tá vendo esse daqui? Passeio das Babies Vocês tão vendo, né, gente Que tem esse negócio aqui, olha Entendeu? Então vocês vão clicar, certo? Ó Cliquei Então vocês podem mudar o título Essas coisas E aí Vocês tão vendo, gente Que aqui tem esse negócio Entendeu? É só você clicar E daí você Pode vir aqui Alterar E colocar thumb Do que você quer Mas eu não quero trocar, não E É isso, gente Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já vai deixando seu like Aperta as notificações Para não perder nenhum de nós E é isso Tchau Beijos